Música 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 Tá vendo ela? Música Cadê ela? Aqui. Pachorro. Pachorro. Eu fiquei aí também. Mamãe, dá só um pouco de força. Cadê a boba? Cadê a boba? Aqui, ó. Vai descer. Dudu, a Tietchan e a Mariana estão chorando. E o Edu também. Ok. Oi, Dudu, eu tô com medo. Dudu tá com medo? Meio pouco. Onde tá com medo, Dudu? Uau, parou meio alto. Uau, parou meio alto. Uau, parou meio alto. Vai. Olha aqui, Dudu, eu tô com a sala. Vai, o celular. Vai. Vai.